Essa canção chama Mar de Amar, foi a última canção que entrou no repertório atual da gente, da banda, e levou o nome do show, que na verdade esse nome remete a várias coisas que estão nas nossas letras, no som que a gente faz, que é falar do mar, falar de água, falar das coisas da natureza e ao mesmo tempo remeter ao amor, enfim, Mar de Amar. Música E de algum modo, de algum jeito, algum lugar, desperta o desejo desse de suspirar e fazer arder o peito só em pensar que tem jeito esse mar de amar e atento fico Música Música Na incerteza não quero que não queira, na beira do querer bem, duvidar daquilo que convém Pois aprendi a ser só, mas você me faz pensar na sorte de se ter alguém Música Música